Oi gente, no canal Jair que dia não se vê Hoje estou aqui na Booking Revei Junto com uma inscrita aqui do canal Junto com a Manu, não é Manu? É galerinha Aqui, vamos responder a menininha Sim Não, vou responder Legal, não é? É Vamos mandar um beijinho para ela Um beijo inscrita Vamos aparecer no nosso vídeo Pena que não tem chat de voz, não é? Vamos colocar assim Você é a primeira inscrita Inscrita Aparecer no nosso canal No nosso canal É É que vou digitar para ela Sim De novo Sim Eu já coloquei Gente, não liguem para essa roupa que eu estou Que eu queria dar um outro lado nas pessoas Mas aí desisti Porque eu vi que estava uma inscrita aqui do canal, não é? A gente vai lá para a casa da Diana É Pega ela Pega ela no colo Ela é muito pequena para dirigir Pega ela no colo Tá Tá Gente, eu vou brincar Pegar ela no colo Ai, vamos Tô tentando Ai Manu Manu Pede para ela Pedir Pedido de amizade Que eu acho que ela não conhece a gente Que Não A gente tem que levar Ó Gente A casa da Diana É muito chique, né? É muito Eu consegui ter o prêmio agora Eba Eba E aí, gente Vai deixando seu like Se inscreva no canal Se você não for, né? Inscrito Inscrito no canal da Diana Da Angélica Diana Silveira Agora a gente vai escrever assim Posso Te Pedir Em Amizade Tô muito feliz com a menininha Ela foi a primeira inscrita A aparecer aqui no YouTube Sim É, gente E ela aceitou Aceitou Vamos procurar aqui, ó Qual é o nome dela? Achei, ó Qual é? A gente ganhou como amigo Pronto Ela aceitou Agora só falta tu Qual é o nome dela? Deixa eu olhar aqui Qual O nome dela? Perdi de novo Aqui Aqui Ai, tô muito emocionada Que eu encontrei Uma inscrita Hoje Não é todo dia Que a gente encontre Um inscrito Não é? É complicado Ai, é muito legal Ai, é muito legal Eu vou colocar, ó Aqui eu vou escrever o meu nome Vai pedir Vai pedir Vai pedir Em Amizade Roblox fofo Meu nome é Roblox fofo Gente Já pode me pedir Em amizade Que eu deixo, hein? Eu sou generosa Com os inscritos Já achei Gente Assim Uma coisa A gente vai gravar um vídeo Né? É De o Bumbum Murder Tá? Sim Gente Uma coisa A gente quer mostrar Nossas armas novas Né, Diana? Sim É A gente comprou novas Isso E eu comprei Uma 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 Não É É É um Um Efeito Eu tenho Eu tenho Um efeito Ninja Eu tenho Um efeito De lançar Acho que são Esses meus Efeitos E de passos De Viva Sem Amizade Tá Ó Ela me Eu Eu Ou Ela Ai, tô muito emocionada Ela já pediu em mim a amizade Tá Eu Eu já pedi em ela Aqui eu vou escrever pra ela Você É Muito Fo 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 Pode Não Tá Você é muito fofa Ok, vou ver Eu vou ver aqui, ó Mensagens Tá, calma Vou ver aqui, ó Amigos Ó Medidos Deixa eu cair Agora Ô Manoela Pede Escreve pra ela Que em a pouco A gente vai jogar Mãe Vê com ela Não é Pode me mandar De novo Você tem que mandar Sua Seu 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 Nique Seu nome do jogo O seu nome Pra gente saber Se você Se você Se você quer participar Nosso vídeo Gente, já me confundi Você tem que colocar O seu nome Nos comentários E a gente Vai avisar Pra vocês Que a gente Vai jogar Murder Mystery 2 Murder Ou O Breaking Heaven Ou Breaking Heaven Ela é muito Legal Essa escrita Eu adoro Essa escrita Eu achei Muito Fofa Eu E Ela Vamos Jogar Murder Mystery Quer Jogar Com A Gente Aqui Eu vou Escrever Todos Os Todos Os Jogias Tá Então Sim Sim Eu Vou Daí O O Heaven That Don't Maze Mystery Yeah E Che Che Mas No Tá Mother Mother Nossa Não Esqueci Tá Tá, então Aqui, ó A gente já é amigo É Agora a gente vai sair do jogo É E, gente, esse é o vídeo de hoje Está ficando bem longo, então tchau Fui Tchau